É um hashtag Minha Boy Boy de catadoria. E eu nunca fiz muita novela, então eu também fui pra esse lugar mais popular. Digamos que Camila Queiroz é uma nova... é a Luana da nova geração. O que eu acho que foi abusivo foi a maneira como me crucificar. E eu me deixei crucificar. Mas você nunca foi te contratar a longo prazo por decisão, só por decisão da edição. Eu já tenho uma história, e aí as pessoas têm medo de mim. Vamos lá. Tachatel especialíssimo europeu, com ninguém mais, ninguém menos, sim, gente. É um hashtag Minha Boy Boy de categoria. Estamos falando do mito, do ícone, da musa, Luana Piofano. Ai, gente! Tá aqui na casa dela, aproveitando os últimos momentos dessa luz dourada. É verdade. Vamos falar agora de quê? Hashtag Minha Playboy é o quadro que eu tenho no programa Tachatel. Vamos direto ao assunto. Cirúrgicos, aproveitando o sol. Você saiu na Playboy, no último respiro da Playboy, a última tentativa da Playboy de sobreviver, em 2016. Por que você demorou tanto pra pousar na Playboy? Ah, justamente porque eu só ia aceitar pousar pra Playboy quando fosse o que foi que era uma Playboy, que a liberdade era totalmente minha. Eu sempre prezei muito pela liberdade, não só na vida, mas na minha carreira artística também. E o fato deles pagarem um cachê, ser muito alto, sempre deu a sensação de que eles poderiam fazer tudo com você. E eu nunca tive problema com o Nu, até por conta da minha carreira, a gente começa a trabalhar com imagem muito cedo e encara isso de uma outra maneira. Mas por isso que eu sempre fiz trip, porque era como eu queria, eu que dava as cartas. E a Playboy me pagando tubos de dinheiro não seria assim, até o dia que foi. Na verdade não era dinheiro, era uma vontade, era uma copilação de atores, tinha mudado a direção, me convidaram inclusive pra escrever um texto, ela teria um viés muito mais feminista, a mulher ficaria numa 6S. E eu já queria, afinal de contas eu já tinha feito 4 trips. Você sempre lidou com a nudez de uma forma muito tranquila? Mais ou menos. Eu já fiz várias fotos despida, desde muito nova. Nunca teve problema, assim, mas a coisa da imagem em ação eu não curtia. Tanto é que eu não tenho histórico de cenas de nudez no Brasil. Porque eu acho que quando você tem a foto, aquele momento é teu, você é dona daquilo. É uma imagem e as pessoas pensam atrás e pensam adiante. Se você dá em movimento, não é mais seu, já é dele, ele viu tudo. E aí eu sempre me senti, não sei, assim, meio vulnerável. De onde vem isso? Eu tenho a menor ideia. Você não é a rainha dos procedimentos estéticos. Você não faz, você faz botox, faz estufa. Você faz a perfeita. Eu faço botox, eu faço preenchimento. Eu tô vencida. Eu também tô bem vencida aqui em Portugal. Sabe o que acontece? O meu dermatologista é um artista. Ele é... Você não sabe, você não vê, você não nota. Tem isso que merece, você faz estufa, faz... Eu faço uma vez inteira. Não, isso não dá tempo. Porque eu vou uma vez por ano pro Brasil. Eu faço meu trabalho, que eu tenho um contrato com a Dechetes, que é anual. E eu aproveito e vou em todos os médicos. Então eu passo lá uma vez por ano. Se eu preciso de um botox no meio do ano aqui, eu consigo ir no dermatologista. Porque é mais pontuado, mas preenchimento, só ele toca no meu rosto. Entendi. Então ele que faz as mesmas sãs, eu já tirei a olheira uma vez. Mas também o bom do preenchimento é que você não precisa toda hora. O teu corpo responde. Por exemplo, eu fiz uma olheira, sei lá, tem dois anos, eu não tô mais no toquei. Agora a bochecha, que eu chamo de bochechinha 15 anos... Maravilha, você tem simulmático. Uma vez por ano ele precisa dar uma leve preenchida. Eu já fiz aqui, já fiz o queixo. Tem o botox. Já tô colocando o botox no pescoço. Ah, eu também, gente. Porque eu já tenho... Eu já tenho duas marcas aqui no meio do pescoço, das rugas. Ele vai perdendo tônus, né? Entendi. Você surgiu na TV pro grande público fazendo Sexapim. Na Globo, Wolf dirigindo o texto do Palmon, é isso? Não. Wolf não fez isso? Ricardo Ward. Ah, o Ward. O Ward, então, que é um esperto, né? Total. Aliás, eu vou traçar um paralelo com o Ward, então, que é cria do Ward, então, que agora só se fala de Verdades Secretas. Sim. Verdades Secretas 2, especificamente. E digamos que Camila Queiroz é uma nova... É a Luana da nova geração. Da nova geração. Porque, parando pra pensar, pensando em Sexapim. Sexapim é uma série, pra quem? Vocês jovens, que nasceram os anos 90. Vocês jovens. Ela, quando tinha 16 anos, 16 anos, foi protagonista dessa série, que mostrava o mundo da moda naquela época. Uma agência de modelos e de seis meninas promissoras a uma grande carreira. E você, hoje em dia, na série que é dirigida pela Amora Moucher, que é a cria do Ricardo Lógico, que é uma esteta, as cenas de sexo em movimento e corpo nu em movimento, são muito frequentes. Como é que você enxerga isso? Porque, assim, quando você tá assistindo... A gente sempre, é assim, fazendo parada... A gente sempre sabe o quanto vai bem na prova. Então, você tá assistindo, faz parte da história, contou a história, você vai saber. Ou você vê que aquilo é para isso. Você também vai observar. Eu sei que as pessoas têm comentado muito sobre a sexualidade, sobre as cenas de sexo. Mas eu nunca vi. Mas eu não me importo quando vai fluidamente. Agora, quando você vê que aquilo é para isso, eu não gosto. Book Rosa. Fala-se de boca, fala-se muito de Book Rosa. Você foi da Ford e foi da Mega. Existe um grande boato sobre algumas dessas agências brasileiras do tal Book Rosa. E, principalmente, nos anos 90, isso popularizou quando você era modelo. Rolou muito convite para você dessa natureza enquanto você era modelo? Como é que foi? Cara, não. Porque, apesar de eu ter começado muito cedo e eu ter ficado famosa muito cedo, eu sempre tive uma vibe muito de menina. Você nunca me encontrava sexy nos lugares, assim. Então, eu acho que isso desmistificava um pouco a minha imagem. E eu nunca fiz muita novela. Então, eu também fui para esse lugar mais popular do imaginário, assim. Eu andava meio em paralelo. E, quando eu saio desse degrau do menina, eu já tenho uma história. E aí, as pessoas têm medo de mim. E você, logo depois, começou a namorar com o Rodrigo Santoro, que você falou esses dias. Que, por ter sido deflagrada uma traição com o Cristiano Rangel, você foi muito crucificada na época e foi colocada como meio geninho. E eu acho que você, eu achei muito correta a sua colocação. E você falou de um ciúme doentio que o Rodrigo tinha por você, que você demorou muito tempo para assumir e aceitar, sei lá, ou entender ou mesmo expor, que te queria guardar numa caixinha e não te expor e não deixava você fazer o que você queria. E que, depois, quando você se separou, você foi conversar com ele e ele pediu para não ser mais visto com você, mesmo vocês resolvendo a situação de vocês. Era uma relação abusiva, então, não é isso? Ele foi um namorado abusivo? Não, é... Assim, eu acho que hoje as coisas estão muito a ferro e fogo. Hoje, com essa informação, a gente consegue entender a manipulação do outro. Mas, assim, gente, a gente começa a vida jovem, a gente não sabe nada. Então, o mais esperto vai dominando. E eu não me vejo num lugar justo de dizer que foi abusivo ou não. Era uma relação de troca. E eu sempre tive uma relação muito tranquila com o fato das pessoas virem falar comigo, de ser exposta. E ele não. Então, era muito difícil lidar, porque eu era um oito e ele era um oitenta. E, óbvio, que a gente tinha momentos onde se indagava a postura um do outro. Mas eu nunca achei que isso fosse abusivo. O que eu acho que foi abusivo foi a maneira como me crucificaram. E eu me deixei crucificar. Mas por que eu era muito jovem? Se isso acontecesse hoje, eu ia tomar uma cerveja e dar duas risadas. Mas eu tinha vinte e um anos. Você é uma precursora, né? Desse modus operandi das pessoas mais influentes, pelo menos do Brasil e do mundo mesmo. Que é de expor a própria vida. Você teve um... Site anos. Site anos. O Twitter, onde você expunha todas as suas opiniões. Sim. O programa no Entertainment. O programa no Entertainment. Você sempre falou, você... Tá onde que vem essa vontade? Você não tem... Eu gosto de gente. Eu acredito na troca. É... Sendo positiva e negativa. Porque eu acho que o positivo a gente multiplica. E o negativo a gente divide. E fica mais fácil de carregar quando você identifica outras pessoas. Primeiro que você não se sente só. Segundo que uma delas que vive a mesma coisa que você, talvez ela tenha alguma coisa boa pra te dizer. Talvez ela tenha uma dica pra te dar, porque ela já esteja num processo um pouco mais na frente do que você tá. E eu acho isso muito positivo. Eu acho que é pra isso que a gente nasce gente. E não nasce o bicho. É pra trocar, né? É a arte do desencontro, mesmo havendo tanto desencontro. Eu acho que é pra isso que a gente nasce. É pra conhecer pessoas e trocar uns, tirar proveitos do outro nas situações. E assim, a gente crescendo. E você tem a sua passagem histórica. Na história do Twitter brasileiro. Você falava e... Você sempre se tomou processo? Não. Nenhum processo? Não. Tinha uma história que você saiu por causa do Corinthians. Você foi por causa do Corinthians? O que que rolou? O Corinthians tinha... Foi a pensada de morte. Você foi a pensada de morte? Gente, eu te rindo de medo. É, me ligaram pra minha agência. Ligaram pro meu secretário. Ligaram pra minha casa. Me mandaram um e-mail. Me mandaram um Twitter. Me mandaram um... Eu fui receber de todos os lugares. Falei, nossa, vou fechar a minha lojinha agora. Que conhece pessoal. Não se brinca. Melhor não falar, gente. Melhor deixa eu pra lá. Deixa eu... Vamos lembrar alguns. Alguns tweetsinho. Você fala, se você quiser. Senão você fala assim, toda hora da merda. Eu não vou falar. Nicole Bosa é sua voz, digamos assim, rouca. Permanece? Nossa. É porque o fato da gente ter agora um oceano entre nós. Facilitou muito a minha vida. Isso tem a ver com você dizer que você tá feliz aqui em Portugal, não tem vontade de voltar ao Brasil e não gosta mais daquela vida bolha-celebridade brasileira. Não é bom. Essa colonização, né? Essa coisa que a gente tem americana, né? E que é totalmente tabloide, fofoca e foi fazer a unha, foi comprar fruta, foi comer sanduíche. Eu fui constrangida. Mas ao mesmo tempo você mostra você fazendo essas coisas, não mostra? No teu cotidiano, nas suas mídias, nas suas redes? Mas é diferente, né? Porque daí vê quem quer, né? Você não é turbilhado por isso, assim. Eu fico constrangida de ter uma notícia que eu fui fazer a unha. É com isso que eu fico constrangida. Não deu ir fazer a unha. Você tinha uma fama de ser muito, nesse processo, muito bem paga pela Rede Globo e que dizia não pra muita novela e que isso era muito mal visto pelas pessoas ao redor. Era verdade isso? Você falava, não vou fazer, não vou fazer, não vou fazer. Era uma coisa meio... Não, era mais ou menos, assim. É porque justamente como eu não tinha um contrato fixo, uma pessoa autônoma, né? Então você faz uma coisa, você já tá mexendo o doce pra engatar em outra. Então nem sempre, quando eles ligavam, eu tava... Você nunca foi contatada de longo prazo? Não. Mentira! Mas você nunca foi contatada de longo prazo por decisão sua ou por decisão da emissora? O que você acha? Por decisão sua, gata! Esperta! Visionária, gente! Hoje todo mundo querendo fazer por obra, ela já tava lá, ó. Sabe por quê, gente? A cada novo produto, um novo salário. Eu tive uma vez o contrato com eles de longo prazo, que foi dos 19 aos 21, que foram dois anos. Pra nunca mais. Você foi usada e abusada pra fazer tudo, viajando pra Portugal, pra fazer divulgação, pra Buenos Aires? Não, antes fosse. Antes fosse isso? Eu mandava, era pro interior da repimbocada, pra fazer externo. Nunca tive aquelas viagens maravilhosas pro exterior, que você passa 15 dias e grava oito. Você é tão plena, tão bem resolvida, tão segura, você já fez terapia. Você faz terapia? Não. Eu acho que eu e sua mãe somos as únicas pessoas que eu conheço que tivemos alta. Exatamente. Só que ela quis voltar depois e ela tá precisando da hora, filha. Tá precisando, mãe. Eu também acho que tô. Você já teve depressão? Não, eu tenho crise de ansiedade. Que eu estou lendo um livro, aliás, leio esse livro do Andrew Solomon, que é o demônio do meio-dia, que fala sobre a anatomia da depressão, um homem que viaja o mundo inteiro contando da depressão. E falam que ansiedade e depressão são paralelos muito complementares. Você já sofre de ansiedade? Você toma ser ritmo? Não, eu já tomei quando eu tenho crises. Aí eu tenho que entrar com medicação. Mas aí quando alguma coisa grave acontece, eu preciso entrar com medicação. Isso aconteceu três vezes na minha vida. Por causa do quê? Bom, a primeira vez foi pós-agressão. Agressão do dado. A segunda vez foi aqui, quando deu o lockdown e... Você se separou dos seus filhos? Não, não foi isso. Foi uma junção. A minha amiga que morava comigo teve um problema de saúde super grave. Eu vim do Brasil com o Maído, mas que eu não sou boa nem nada, eu trouxe uma amiga que é produtora pra morar comigo, porque eu vou produzir teatro e porque eu preciso de uma pessoa, pra quando eu não tô em casa, alguém tem que estar em casa, porque eu sabia que com o Pedro não exatamente eu poderia contar. E ela teve um problema de saúde grave. E aí, junto com o lockdown, eu ainda perdi no braço direito e aí eu comecei a observar, porque eu sou muito observadora e eu conheço o meu corpo, porque eu fiz análise e terapia a vida inteira. Ela apareceu com isso? Não, graças a Deus não. Mas ela teve um problema de saúde grave. E aí, teve a história que os meus filhos, no segundo lockdown, estavam no Brasil e lá ficaram por três meses. Eu precisei novamente. Você sempre foi... Você fala que você não é que você é agressiva em nada, você é reativa. É. Ser reativo também é um sintoma de dramatizar muito as coisas, da depressão e da ansiedade, etc e tal. Você perdeu muita coisa na vida por causa dessa sua reatividade? Cara, não posso dizer que eu perdi muita coisa, né? Olha onde eu tô hoje. Ah, claro. Mas, assim, depende do que é perder. Na verdade, eu acho que tudo que eu perdi foi livramento. Podia ter, sei lá, mais 6 milhões, talvez 10, que são 11 milhões na conta. Porém, ia ter vendido tudo. Produto para celulite, lata de óleo a 0,59 na promoção da sexta-feira. Mas em relacionamentos no geral, você acha que você... Relacionamentos íntimos, amorosos? De jeito nenhum, só ganhei. Ainda assim, tem uma bolacha na cara, só ganhei. Porque comigo não tinha tempo ruim. Bolacha na cara, você tá falando da... É. Na época, eu fui muito amigo do Dado, fiz novela com ele, fiz minisséria com as sete mulheres. Gostava dele, era um cara muito carismático, muito divertido. O que aconteceu foi, anos atrás, eles tiveram uma briga, numa festa, e ele agrediu ela e agrediu a sua... É uma camareira. É uma camareira. E todo mundo achou, inclusive, outras colegas de profissão, acharam que você tinha exagerado, que você estava querendo aparecer, etc. e tal. Se fosse hoje em dia, você acharia que o posicionamento das pessoas seria diferente com relação a você? Gente, então ficamos aqui com o fim da nossa primeira parte com Luana. Luana, aguardem, amanhã ou daqui a algum tempinho, novos conteúdos. Você vai falar coisas do Arco da Velha, não vai, Luana? Do meu arco mesmo. Minha da Velha, do meu. Isso, do arco dela. Vocês não se esqueçam de se inscrever, de dar seu like, de... Compartilhar, liga o sino, se inscreve, aquilo tudo. Olha essa batina. Isso, vai lá no nosso TikTok, aqui no nosso Twitter. Por mais que ela não esteja no Twitter, mas ela vai estar em partes no Twitter. Vamos botar frases. Beijo! Eu estou com uma neura que eu nunca pensei que eu fosse ter, que é uma neura de não acumular. Então eu tô, assim, dando coisas. Se eu compro uma, saem duas. Eu tô nessa base. Ai, comprei um, tem que sair dois, três. É uma loucura.